Olá pessoal, estamos no último dia do Minho Electronica Sports Cup. Estamos aqui com o Ricardo Almeida, mais conhecido como AM, e vamos fazer três perguntas por parte do Frago Leader. Vamos falar primeiro sobre a vossa preparação para o torneio. Vocês fizeram duas mudanças do line-up, mais ou menos uma semana antes do mesmo começar. Diz-me, a preparação que fizeram, fala-nos sobre ela. Nós fizemos umas mudanças logo no dia a seguir ao torneio da 4Gamers, ao codificador. Infelizmente não pudemos treinar esta semana, só treinamos, lá está, nesta última semana. Vimos alguns mapas, coisas básicas, pronto, e fizemos o melhor que pudemos, não é? Tu agora és o novo coitão de equipa, essa entrada implica sempre bastantes mudanças na forma de pensar, na identidade da equipa, e vocês vieram agora para o torneio, e na fase de grupos acabaram por ficar em segundo lugar, traz o Galatix, o que possibilitou um encontro prematuro com o Skik na meia-final. O que é que tu pensas que podia ter corrido diferente? Se foi, pronto, a falta de preparação que já evidenciaste, se foi a comunicação, o que é que poderia ter corrido diferente? Lá está, eles mereceram ganhar, eles jogaram muito melhor, e eles sabem muito bem que treino é um mapa que é preciso muito treino, e que nós não tínhamos esse treino, e eu tentei ajustar a equipa, não é? Porque todo o nosso treino, mesmo desde a 4Gamers, foi feito de jogo para jogo, em torneio. Portanto, nós tentamos ajustar e fazer o melhor possível, não é? Só que lá está, eles aproveitaram e acabaram o jogo, mataram logo o jogo, não podíamos fazer muito mais, e mereceram ganhar, não é? E vemo-nos para a próxima. Agora, no futuro imediato, vocês vão ter daqui a duas semanas o torneio da 4Gamers, vocês são a equipa portuguesa que já está qualificada para o torneio, diz-me que expectativas é que vocês têm do torneio, visto que também vão ter Space Soldiers, já sabem que é a equipa convidada, e vão ter também outras equipas no qualificador no local, como por exemplo o Skik. Eu, para ser honesto, eu adorava jogar contra o Space Soldiers, só que tudo depende dos grupos, tudo depende das seedings, vamos ver. Em termos de treinos, também duas semanas não é quase nada. Nós vimos que há cinco mapas, há pressão, e é preciso muito mais tempo. Lá está, vamos tentar fazer o nosso melhor, treinar agora, aproveitar o tempo que tínhamos, e pronto, vamos ver o que é que sai daqui. Ora, portanto, muito boa sorte, tem-me, e pá, estou aqui para os Alentec, e vamos despedir aqui o Fraggleider. E aí Obrigado.